Vim de R, eu sou o Buracão, desde menor eu upi a visão Aonde vi vários, perdendo o crime por falta de uma opção PJL pra todos irmão, vim através dessa canção Geralmente quando o beat é underground pra caralho Nós puxa esse aqui ó, tá ligado né? Ó, se liga Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto, que esse beat é de bandido Uou, 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 uou Satisfação, certo estudante? Então vamo lá, cê sabe que é o freestyle agressivo Eles vêm gritando que o beat é de bandido Realmente passa e eu vou até amanhã E essa batalha eu tomo como o Arsene Lupin Tchê toma cena, esse é o problema Mas eu percebi que suas ideias vêm de antena Vamo vendo papo reto, corre, mas sai mais boa Sou acostumado e tem a caneta que veio do Rock Balboa O Rock Balboa demorou, cê vai ver Agora meu parceiro sabe que você vai perder Afinal de conta, mano, você vai perder É Rock Balboa, hoje vai apanhar até aprender Eu tô aprendendo, cada dia eu tô aprendendo Enquanto eu aprendo, ainda tô escrevendo Mas professor é assim, ele aprende primeiro Depois ensina os outros, assim que se cria um guerreiro Assim que se cria um guerreiro E tá normal, mas na batalha o guerreiro vai criar um general Entendeu, Jão? Essa que é minha escola, hoje você não entende Parceiro, então passa bola Eu não passo a bola Freestyle aí não foi da hora O general já voltou e pelo visto já foi embora Mas vamo fazer freestyle aqui com trocação Aquele só papo reto, o que vem do coração Pra você ver como você só vem o desgosto Você virou o general, cê tomou meu posto Por isso mesmo que hoje na batalha eu te mato Na sua geração você criou vários homens fracos Não tem fraco, só tem homem aqui com papo reto Então vai lá passar no posto e veja o MC completo Certo? O que não passo agora no seu diesel O que mandou o papo reto e viu que foi incrível Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Atlanta Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das imãs do Caiori Zero em tudo que vai Volta! E aí Caldeirão, dá um passo pra frente aí, certo? Dá um passo pra frente, mano Mas é isso, tá ligado? Deixa o passo vazio na roda não, quebrada Por gentileza, deixa o passo pra frente Eternizando o sabotage O sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu não amo hip hop, levanta sua mão pro ar Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Se mata e caralho, essa porra é o Caldeirão E vem Voltando pra te contrariar na sua argumentação Você falou pra mim que ia trazer um batalhão MC com você, muito fraco nessas linhas Não existe batalhão, no máximo batalhinha Batalhinha só se for você com um microfone Que não consegue fazer rimar de sujeito homem Você falou de posto na batida Hoje você pode ser rei Mas você trombou com esse regicida Rei na barriga Só se foi o verso é treta Enquanto eu faço o verso é borbolita Hoje eu faço a metarmofonte Mas eu virei ambulante Enquanto eu tiver aqui Você vai ser quadruvante Você quadruvante Que você veio no problema O Atlanta rimando Veio tomar essa cena Sabe por que parceiro que eu te digo E quando eu tô rimando Tem certeza que eu cobrir Porque a pindou comigo Você vai tomar essa cena E eu já tô meu filme inteiro Pra você entender Qual é o que é o mais pristaleiro Minha poesia no alto Você enxerga igual um pássaro Que não passa na copa A expressão é só no Lázaro A expressão é só no Lázaro Demorou te miro E nessa batalha Você vai tomar oitenta tiro Entendeu? Não existe outro jeito O Atlanta vai rimar Agora é freestyle com o centro Você tá lutando contra isso Não entendeu a quebrada Você tá a favor disso Você tá com a altura errada Vamos falar o seguinte Agora eu sou completo Não é oitenta tiro Oito seguinte papo reto Oito seguinte papo reto Então vamos trocar Você veio falando aqui Querendo representar Cala sua boca e me entenda Não é sobre aquele caso É sobre o Lázaro Você foi roubar a fazenda Terceiro! 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 E se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippies! Hopies! Hippies! Hopies! Se vocês amam essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippies! Hopies! Hippies! Hopies! Ho! 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 Nesse aqui agora eu já começo nesse jogo E você vem falar aquela argumentação Sobre esses assuntos aí de globo Mas tá suave mano aqui eu tô ligeiro É porque eu mato agora com todo respeito Eu rimo na terça-feira e eu não rimo no domingo Mas mesmo sem rimar espetacular Como sempre do mesmo rir Cala boca que foi você que puxou esse assunto Por isso que quando eu tô rimando eu não paro Você que veio na batalha falando aqui Uma parada sobre Lázaro Realmente passa Mas isso é bíblico E é por isso mesmo que agora eu te passo O poço de Lázaro pra mim é na batalha Pois nela que quando eu rimo aqui é naço Nossa você tá renascendo igual uma fênix Ou Hendrix cantando igual guitarra E o moleque sempre te matando Muito fácil você ver que agora eu não tô pronto Parece sua farra Mas suave mano vamos mesmo até gritar Se você quer falar de Lázaro não é expressão Eu sou aquele moleque expresso em palavras Só você escutar uma parte do freestyle ou do som Freestyle ou do som Pra mim tá sendo a mesma merda que você tá falando Toda vez você vem falando essa parada Você vem do beat agora desencaixando Você falou uns bagulho né mano Que era de Lázaro agora você tá aqui dentro da guerra Mas nessa batalha eu sou tipo um zumbi Hoje cê vê o Frank sai debaixo da terra Eu tô vendo ele pra todo lado Mas a função do favelado é renascer de novo E suave se você quer ser um zumbi Já porque cê morreu vai tentar Porque cê vai morrer de novo Vamos fazer isso Então agora eu te mato mano Pra ver se você agora é criativa Viro Frankstein e eu te mato e te costuro Te dou um coração pra te dar outra tentativa Sinceramente agora com certeza você não improvva Eu não preciso de uma nova tentativa Sempre que o beat toque é uma tentativa nova Eu consegui ir pra frente Tá ligado passa que você cheira amônia Você disse que me matou e demorou Eu fui pro inferno e transformei assim Mestre de cerimônia Suave todo mundo é mestre de cerimônia Mas pouco agora que são MC Porque você não entendeu o que você tá falando E você tá pensando só em si Então vai pro inferno e fala pro capeta Que existe a minha letra Todo mundo enxerga como treta Eu falo como a sétima maravilha Ele veio como a sétima trompeta A sétima trompeta e tanto faz que rimando Agora você não é o arcanjo É a sétima trompeta Mas quando eu tô te matando Aqui na batalha eu sou o oitavo anjo Você dizem que eu falo por mim Na verdade não Rimando agora é o caminho Eu vim da zona oeste parceiro Eu vim com meus amigos Mas eu posso dizer que eu vim sozinho Marufino parabéns Ae por ordem de rima certo Muito barulho pra quem gostou da cima Sucaiore Barulhos barulhos pra quem gostou da cima Do Atlânta Grita alto pra um só Certo Caldeirão Barulhos barulhos pro Caioore Muito barulho pra quem gostou das rimas do Atlânta Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Caioore Só uma mão Vamos no visual Certo Caldeirão Da hora Da hora Vou olhar pra todos os lados aqui Pra não fazer merda Certo É isso Pode abaixar Pode abaixar Pode abaixar Pode abaixar Pode abaixar Levanta uma mão e segura pro Atlânta É isso Claramente no visual Tem o parceiro Os monstros Muito barulho pro moleque Ae por ali Ae A ascenden為 A ascenden monitoring A ascenden A ascenden Binos Spéte